O Grupo Viralco abre vagas para motoristas com CNH nas categorias D e E. Você é um profissional experiente na estrada e possui CNH na categoria D e E. A Viralco, líder no setor de bioenergia, está em busca de talentos como você. Temos oportunidades imperdíveis para quem deseja acelerar o futuro em uma empresa que valoriza o desenvolvimento sustentável e a inovação. Ouça a seguir como se candidatar e saiba o caminho para integrar o nosso time de sucesso. Requisitos CNH nas categorias D ou E. Experiência comprovada como motorista de caminhão ou carreta. Residência na região de Pitangueiras ou disponibilidade para mudança. Comprometimento com segurança e responsabilidade ambiental. Para se candidatar, envie o seu currículo atualizado para o e-mail recrutamento.pitangueiras.com.br Ou entregue pessoalmente na portaria do RH da Viralco Pitangueiras. Não perca esta chance de impulsionar sua carreira em uma empresa que está energizando o mundo. O LAPO abre vagas para motoristas com CNH na categoria D. No atual mercado de trabalho, as vagas para motoristas com CNH na categoria D. se destacam por oferecer oportunidades para aqueles que desejam fazer parte do dinâmico setor de transportes. A LAPO Transportes, uma empresa renomada e em constante expansão, abre portas para profissionais qualificados que buscam não apenas um emprego, mais uma carreira promissora na área. Requisitos necessários. CNH na categoria D com EAR. Exame toxicológico atualizado. Curso de capacitação de transporte de passageiros. Mínimo de um ano de experiência comprovada na função. Disponibilidade para trabalhar em Ponta Grossa Paraná e proatividade e boa interação com equipe e clientes. Envie o seu currículo atualizado para rh.iapó.com.br com o assunto Vaga Motorista Corporativo. No caso não é LAPO, é IAPO. Já é a segunda vez que eu falo isso no segundo anúncio da empresa. É IAPO. Beleza? Blue Transportes abre novas vagas para motoristas carreteiros. A Blue Transportes está em busca de talentos na estrada. Você é um motorista da estrada com experiência em conduzir grandes trajetos e paixão pelo que faz. A Blue Transportes está expandindo sua equipe e oferece novas vagas para motoristas carreteiros qualificados e dedicados a fazerem parte da nossa história de sucesso. Requisitos. CNH na categoria E válida. Com vencimento superior a seis meses. Experiência comprovada como motorista carreteiro. Desejável experiência com carreta frigorífica e gancheira. Conhecimento em rotas nacionais, especialmente em Chapecó, Santa Catarina, Itupéba, São Paulo e Araguaína, no Tocantins. E residir na região das cidades de Chapecó, Santa Catarina, Itupéba, São Paulo e Araguaína, no Tocantins. Se você está pronto para acelerar sua carreira na Blue Transportes, envie seu currículo para o e-mail rh.grupobarbieri.com.br Preferindo um contato mais direto, você pode também enviar uma mensagem via WhatsApp para o número ddd4999-816-0904. Não perca a oportunidade de fazer parte de uma equipe que está em constante movimento pelo sucesso. A Reiterlog abre vagas para motoristas de carretas e rodotrem em dois estados. A Reiterlog busca profissionais para ampliar sua renomada equipe de transporte. A Reiterlog, líder em soluções de logística e transporte refrigerado, está com vagas abertas para motoristas de carretas e rodotrem. A empresa é uma referência no mercado brasileiro, conhecida por sua excelência em serviços de transporte, cross-docking, armazenagem, multitemperatura e distribuição. Se você deseja fazer parte de uma equipe que está em constante evolução e atua em todo o território nacional, inclusive no Mercosul, esta é sua chance de ingressar em um time de sucesso. Requisitos CNH na categoria E EAR na CNH Experiência comprovada em condução de carretas e rodotrem Residir no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina Ou ter disponibilidade para mudança Cumprimento das normas de segurança de trânsito E realizar viagens de longo curso Para se candidatar às vagas para motoristas de carreto e rodotrem Envie o seu currículo atualizado para Vagas Arroba Reiterlog Ponto Com Ou para o número de WhatsApp Número DDD 51 9 9144 67 18 Buzin Transportes Divulga vagas para motoristas de rodotrem A busca por vagas para motoristas revela uma oportunidade única para profissionais qualificados Estamos à procura de motoristas de rodotrem comprometidos com a excelência e segurança nas estradas Se você é um motorista que busca uma carreira promissora em uma empresa consolidada no mercado Continue lendo e descubra fazer parte da Buzin Transportes e como se candidatar às vagas Requisitos CNH na categoria E EAR na CNH Experiência prévia como motorista de rodotrem e residir na região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Os motoristas de rodotrem interessados nas oportunidades devem enviar os seus currículos atualizados para o WhatsApp DDD 51 99472 3561 Cia Verde Companhia Verde Logística Anuncia vagas para motoristas carreteiros em operação florestal Requisitos necessários Experiência mínima de 12 meses em condução de veículos de grande porte Possuir habilitação na categoria E EAR na CNH Cursumop Disponibilidade para trabalhar em Rio Negrinho, Santa Catarina ou Três Barras, também Santa Catarina Apetidão para transporte de cargas indivisíveis e disponibilidade de horários Salários e benefícios Salário fixo de R$ 2.907,00 Diárias para viagem de R$ 45,00 por dia Premiação por performance de média de combustível Horas extras remuneradas e seguro de vida Os motoristas carreteiros interessados que atendam aos requisitos devem enviar o currículo atualizado para o número DDD 41 987227100 A seleção priorizará candidatos com proatividade, comprometimento e que compartilham de nossa visão sustentável Vamos em frente com a Transportes Cavalinho Que abre vagas para motoristas de carreta A Transportes Cavalinho está com vagas para motoristas de carreta abertas Esta é a sua chance de fazer parte de uma das maiores empresas de transporte químico do Brasil Onde cada jornada é uma missão essencial para o crescimento do país Requisitos necessários Ensino fundamental completo CNH na categoria E Experiência comprovada de 3 anos em carreta E residência na região de Araucária, Paraná ou arredores Requisitos desejáveis Ou requisito desejável Experiência em transporte de gás GLP Detalhes sobre benefícios Serão fornecidos aos candidatos no processo de seleção Envie o seu currículo para Recrutamento Arroba Cavalinho.com.br Com a vaga pretendida no assunto Ouro Negro Empresa Ouro Negro Transportes Anuncia vagas para motoristas de coleta e entrega Requisitos Ou melhor, atividades e requisitos Procuramos profissionais comprometidos para atuar na coleta e entrega de mercadorias Garantindo a satisfação dos nossos mais de 8 mil clientes mensais É essencial ter habilitação nas categorias CDOE Experiência prévia na função E disponibilidade para viagens intermunicipais e interestaduais Benefícios Ambientes de trabalho estimulante E oportunidades de crescimento profissional Envie o seu currículo para Administrativo-pa.ouronegro.com Ou entre em contato pelo telefone DDD51-98238-0082 Horizonte Logística Anuncia vagas para motoristas de carreta Seguindo Principais atividades e requisitos Realizar o transporte de cargas diversas Garantir a integridade dos bens transportados e o cumprimento dos prazos Zelar pela manutenção e boa conservação do veículo Necessária CNH na categoria E com experiência comprovada Disponibilidade para viagens longas e flexibilidade de horários E vaga disponível para a região de Limeira, São Paulo Benefícios ofertados Salário compatível com a função Plano de saúde NIMED com participação Participação nos lucros e resultados da empresa Ticket alimentação e seguro de vida Frota moderna garantindo segurança e conforto Os interessados devem enviar os seus currículos até o dia 19 de janeiro Para recrutamento Arroba horizontetransportes.com.br Ou entre em contato via whatsapp pelo número DDD 17 982 19 10 03 Carvalima Anuncia vagas para motoristas sem experiência Com CNH nas categorias D e IE Está em busca de vagas para motoristas sem experiência E deseja integrar em uma carreira promissora A Carvalima Transportes com mais de três décadas de atuação no setor logístico e presença em diversos estados do Brasil Abre suas portas para novos talentos Aqui o seu desenvolvimento profissional é nossa prioridade Requisitos necessários CNH nas categorias D ou E Não é necessária experiência prévia Oferecemos treinamentos E residir em Cuiabá, Mato Grosso ou regiões próximas Benefícios Treinamento especializado Plano de carreira estruturado Remuneração compatível com o mercado Para se inscrever nas vagas para motoristas sem experiência Envie o seu currículo para o whatsapp DDD 65 9 96 82 54 46 Próxima empresa Ademir Transportes Anuncia vagas para motoristas de carreta em dois estados Local de trabalho Cubatão, São Paulo e Mato Grosso do Sul em Campo Grande Principais atividades e requisitos Transporte de produtos perigosos Combustível Necessária experiência mínima de um ano na função Cursum OP e CNH na categoria E Ensino médio completo e experiência em multimarcas Benefícios Diárias Vale alimentação E plano de saúde odontológico Co-participativos Envie o seu currículo para RH arroba demirtransportes.com.br Ouvi o whatsapp para o número DDD 18 9 8104 0889 E faça parte de um time que valoriza o crescimento profissional e pessoal Mais uma empresa Mais uma empresa de transportes com vagas para motoristas Transportadora Garbuio Abre vagas para motoristas de carreta florestal Em dois estados Locais das vagas Uberaba, Minas Gerais Patos de Minas, Minas Gerais João Pinheiro, Minas Gerais E Ribeirão Preto, São Paulo Requisitos CNH na categoria E, válido Curso de cargas indivisíveis, válido Disponibilidade para viagens E experiência com veículos pesados Categoria E Para se candidatar Para se candidatar às vagas Para motorista de carreta na transportadora Garbuio Os interessados devem preparar um currículo atualizado Destacando experiências prévias, relevantes e qualificações específicas Para operação florestal É importante assegurar que todos os dados de contato estejam corretos e claros Após a revisão, o currículo deve ser enviado para o e-mail rh.garbuio.com.br No assunto do e-mail, inclua o assunto Madeira NG Para garantir que a candidatura seja direcionada corretamente Alternadamente, pode-se utilizar o WhatsApp para enviar o currículo para o número DDD19996477324 Mencionando o mesmo assunto A transportadora Garbuio Valoriza a organização e atenção aos detalhes Então, assegure-se de seguir essas instruções cuidadosamente Para aumentar suas chances de sucesso Então, assegure-se de seguir essa instrução A transportadora Garbuio Então, está com vagas Está com vagas para motoristas Em algumas cidades São elas Uberaba, Minas Gerais Patos de Minas, Minas Gerais João Pinheiro, Minas Gerais E Ribeirão Preto Em São Paulo Essas foram as divulgações Peço a todos que se inscrevam no canal Clique no joinha para que os nossos vídeos cheguem no maior número de pessoas possível Não se esquecendo também De ativar o sininho para que receba as notificações de vídeos novos Que podem acontecer a qualquer momento Um forte abraço a todos Muito boa sorte no processo seletivo Até a próxima Adsumos